Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Olicosta e esse é o Diálogos do Comunicolog, o lugar onde o campo da comunicação se encontra. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Tiago Barcelos Salgado, que é mestre e doutor em comunicação e sociabilidades pela UFMG, pós-doutorado na PUC de Minas. E hoje nós vamos falar não só sobre a pesquisa do Tiago, mas também sobre a sua meta-pesquisa, como ele chegou, o caminho que ele usou para chegar no seu trabalho de pesquisa. E aí, Tiago, tudo bom? Oi, André Olic. Olá a todos e todas. Obrigado pelo convite. Tudo certo. Maravilha. Prazer é nosso. E você que está nos escutando, nos assistindo, eu convido já a curtir aqui o nosso canal, né? Deixar o like no vídeo, porque nós sempre estamos trazendo pesquisadores da área da comunicação para esse diálogo, né? Para entender mais como foi feita a sua pesquisa, como que ela se construiu. E, Tiago, então para que a gente possa começar, eu queria que você se apresentasse para o nosso público dizendo quem é Tiago Marcelo Salgado. Bem, eu sou o Tiago, eu formei em publicidade pela PUC Minas, mais ou menos aí em meados de 2000, já tem um certo tempinho, às vezes a gente até estranha esse tempo, já que tudo está passando tão rápido, né? E aí, desde a graduação, eu me interessei por pesquisa, assim, sempre gostei de estar em sala de aula, de ler os textos, discutir os textos com os professores e as professoras, e a partir disso, o meu interesse por continuar na pesquisa acadêmica e seguir essa carreira. A partir de então, eu tentei o mestrado na UFMG, mais ou menos em 2011, quando eu comecei, mas antes eu tinha feito especialização também na UFMG. Quase que como um preparatório, assim, para conhecer os professores, os temas que eram abordados. No mestrado, eu tratei sobre as redes sociais online, dois canais do Felipe Neto, que é um nome bastante conhecido e polêmico aí, sobretudo para os adolescentes e jovens, em que eu analisei a performance dele, como que ele se apresentava para as audiências dele no YouTube. Depois eu segui para o doutorado, também pensando um pouco nas redes sociais online, mas aí eu ampliei. Eu saí do YouTube, fui também para o Twitter, para o Facebook e para o Instagram, tentando entender as diferentes ações que eram realizadas ali pelas diferentes pessoas. E depois, no pós-doc, eu ingressei mais na parte epistemológica da comunicação, tentando entender as teorias, os conceitos, e como que isso é mobilizado dentro do campo acadêmico. Então, eu sou essa pessoa que tem curiosidade por vários assuntos, vários temas, acho que a comunicação demanda isso de quem se interessa por ela. E sou sempre um aprendiz, certamente, nesse caminho, conversando com as pessoas aqui também, nessa oportunidade, e conhecendo, dialogando e construindo juntos o conhecimento. Você escolhe, inicialmente, então, o YouTube e depois redes sociais. Você é um consumidor desse tipo de produção? Repete, por favor, que dê um cortezinho. Perguntei se você é um consumidor, assim, ativo de redes sociais, assiste muito canal de YouTube, ou foi mais uma percepção sua de que isso era um tema que valia a pena trabalhar na academia? Entendi. Bem, quando eu fiz o mestrado, que eu fiz essa pesquisa específica sobre YouTube, eu até não era um consumidor, assim, de conteúdos audiovisuais pelo YouTube, não. Eu acho que, naquele período, eu estava mais em programas de televisão, telejornal e tal. E depois, mais para o doutorado, mais agora, depois de 2010, que eu me interessei mais nesses conteúdos, sobretudo porque a própria televisão deixou de ter conteúdos que me interessavam. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntavam, Andrioli, se eu era fã do Felipe Neto, se eu seguia o Felipe Neto. Eu falava que não, que era meramente um tema de pesquisa. Me interessava menos a pessoa do Felipe Neto, do que o fato de ele, por meio da sua performance, conseguir angariar várias audiências, vários seguidores, vários comentários. Então, às vezes as pessoas achavam que eu pesquisava o Felipe Neto. Eu sempre falava, não, eu pesquiso a performance do Felipe Neto. Isso é muito interessante que você coloca, porque, é claro, existe essa vertente, que é dos estudos dos fãs, ela é legítima e tem outros tipos de descobertas que são possíveis quando você é um insider, você é um pesquisador e fã. Agora, a gente não precisa ser necessariamente um apaixonado por aquilo, mas sim por entender as dinâmicas desse processo. Sim, é na medida em que uma pessoa, um conteúdo, se torna um objeto de pesquisa. Se a gente está pensando no meio acadêmico, é um pouco por aí. Você pode ser fã de um conteúdo, várias pessoas curtem Disney, por exemplo, e pesquisam os produtos da Disney, ou assistem séries na Netflix e pesquisam as séries que gostam da Netflix. No meu caso, não. Aconteceu até um fato curioso, que eu estava com o meu computador aberto, tinha saído o edital da seleção, e aí eu abri meu YouTube e estava lá um vídeo do Felipe Neto. Eu falei, deixa eu clicar aqui para ver o que é isso. E aí ele fala bem assim, são três e meia da manhã, eu estou aqui de frente para a minha câmera porque eu gosto de falar com vocês. Aí aquilo me deu um insight, assim. A partir dessa frase que eu construí o meu projeto, eu até usei ela como epígrafe, a primeira citação, a primeira frase do texto. E a partir dela eu fui discorrendo como que as pessoas gostam de se expor frente às telas, como que essa construção se dá por pessoas comuns, e a partir disso eu fui questionando e tendo interesse pela performance do Felipe Neto. Isso é muito, muito interessante, né? E aí você, então, passa durante esse processo de mestrado, então, por um percurso de amadurecimento acadêmico, que depois vai culminar com a sua banca, que você conta para a gente já num texto publicado, no Comunicolog, que foi muito marcante, né? E que exigiu um tempo de maturação ali das informações que você recebeu na banca de mestrado. Como é que foi isso? A banca, ela foi uma banca um pouco caseira, assim. Participou da minha banca, né? É o meu orientador, o professor Carlos Medonça, na época. Depois, o professor André Brasil, também, da UFMG, com o qual eu já tinha tido aula na PUC, quando eu fiz minha graduação, aula de teorias da imagem. E participou também a professora Fernanda Bruno, da UFRJ. A Fernanda Bruno, eu tive contato com os textos dela, também, em disciplinas do próprio André Brasil, durante a graduação. Então, essa banca foi um pouco caseira, no sentido de eu conhecer as pessoas. No entanto, o convite para a Fernanda Bruno, ele veio a partir dos trabalhos do Foucault, exposição de pessoas comuns, etc. E aí, eu esperava que ela me perguntasse alguma coisa nesse sentido. E aí, ela me pergunta uma questão referente à teoria Torredi, que eu acho que você até falou um pouquinho no início. E eu cheguei nessa teoria a partir dessa provocação que a professora Fernanda Bruno me fez, porque eu não conhecia essa teoria. E, naquele momento, eu não tinha condições de respondê-la, tal como eu gostaria, porque eu não tinha leitura suficiente sobre aquele assunto. E, a partir disso, eu fui procurar saber o que era, afinal, essa teoria ator-rede, ler textos sobre isso, pessoas que escreveram. E, com isso, eu optei por seguir no doutorado, considerando essa questão que ela tinha me colocado na banca. E, quanto tempo depois do mestrado concluído, você fez o doutorado? Olha, eu dei um espaço de um ano. Eu concluí o mestrado em 2013, no início de 2013, em março, abril, mais ou menos. E aí, no ano seguinte, que eu tentei. Eu fui ingressar no doutorado em 2014. Então, eu não tentei direto. Eu esperei sair o edital no final de 2013, tentei e iniciei em 2014. Então, um ano de diferença. Muito provavelmente, então, quando você faz o seu projeto de doutorado, eu digo isso por experiência própria, a gente propõe uma visão de teoria que ainda é incompleta, que a gente está tateando, mas que já tem indícios ali de onde a gente quer chegar. O que você sente que foi a grande transformação da visão que você tinha de teoria Torrede quando faz a proposta para entrar no doutorado para aquela de quando você defende e sai? Olha, André, olha, muda muita coisa. Como você mesmo disse no início, a gente está ali tateando, tendo o primeiro contato, tentando entender uma obra que não é tão simples como a do Bruno Arthur, que hoje se tornou um grande nome para ciências humanas, sociais, biologia, política, antropologia, etc. Naquele momento em que eu tive o contato com os primeiros textos, eu não entendia muita coisa, sobretudo porque os textos falavam de uma ação que era realizada por não humanos. E até então, para mim, só os humanos podiam agir, só os humanos podiam pensar, só os humanos podiam falar. e esse primeiro contato foi de estranhamento, de tentar entender e ler comentadores a respeito desse texto. E aí, ao longo do doutorado, obviamente, eu fui lendo mais e mais e mais com o passar do tempo, e quando eu defendo, eu defendo assumindo um título, que é meramente um título, de doutor em teoria Torrede, que foi a teoria de base da minha tese, de doutorado. No entanto, outros textos também surgiram depois da minha defesa, e eu também li. Então, a gente está sempre atualizando. Como você também mencionou, acho importante frisar isso, que aquele conhecimento não está estanque. Mesmo depois da proposição, aquilo é atualizado. Por exemplo, se eu fosse estudar o Felipe Neto hoje, acho que dois ou três anos atrás, eu publiquei de novo sobre o canal dele, dez anos do canal, analisando as métricas também, como que se dá a construção das audiências, muita coisa mudou em termos empíricos, do próprio objeto, do próprio canal do Felipe Neto. E aqui, no caso do doutorado, a própria teoria Torrede também evoluiu, outras pessoas escreveram, outras pessoas criticaram, e isso vai mudando. O que era a teoria Torrede lá em 2013 era uma coisa, quando eu defendo em 2018 é outra coisa, e agora em 2021 é uma outra coisa. É a soma dessas leituras. Você consegue explicar para a gente um pouco dessas transformações? Eu não sabia que tinha mudado tanto assim. Quando a gente começa lá em 2013, aqui no Brasil, a gente tem alguns textos que foram traduzidos e também didatizados, sobretudo pelo André Lemos e pela própria Fernanda Bruno, que fizeram essa recuperação. A gente tem o professor Eric Felinto, também do Rio de Janeiro, a Simone Pereira Sá, que também trouxeram essas leituras e didatizaram isso para os públicos da comunicação, das ciências humanas, sociais e aplicadas. Então, naquele momento, o que a gente tinha era o livro Introdução à Teoria Torrede, que é um dos principais livros do Latour, Reagregando o Social, que tinha acabado de ser traduzido. E aí, a partir dele, que eu fui conhecer outros textos, porque nesse livro, o próprio Latour faz meio que um glossário de termos e também indica um site, que até funcionava ali nos anos 2010, até 2015, mais ou menos, que listava todas as produções da Teoria Torrede, historicamente. Então, os primeiros textos, como que isso foi atualizando. E depois que você vai tendo contato com isso, você vai sofisticando o seu pensamento, você vai alinhando os conceitos, você vai conseguir definir melhor aquilo que está sendo dito, e compreender as chaves que vão sendo colocadas, como, por exemplo, ator, mediação, interação, que são conceitos que aparecem nesses textos. E aí, depois que eu defendo, acho que vale também destacar, eu fiz doutorado de sanduíche na França. E a Teoria Torrede foi elaborada na França durante os anos, final dos anos 70, início dos anos 80, pelo Latour, na Escola de Minas. Ele dava aula para engenheiros e pessoas ligadas também à mineração. E aí, nesse contexto francês, eu fiz esse sanduíche na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, que tinha um professor que me orientou, que é o Francis Chateau-Renaud, que é uma derivação, um dos braços aí é da Teoria Torrede, sobretudo da Sociologia Pragmática Francesa, que tem uma vertente mais crítica, lá no Boltanski, no Tevenot, a Teoria Torrede, e esse terceiro braço, que foi do meu orientador francês, que é a Sociologia Pragmática e Reflexiva. Então, estudando com ele, eu pude fazer a crítica da Teoria Torrede, para não ficar também naquele romantismo, como se ela fosse responder a todos os meus problemas. E aí, a partir disso, eu fiz uma... explicitando as limitações dessa teoria. Então, o que muda é um pouco isso, assim, conhece a teoria no início, toma esses primeiros contatos, aprimora, tem contato com outros textos, e aí você consegue entender melhor cada conceito, como que eles operam, e por fim, uma visada mais crítica. Você poder criticar e falar, olha, até aqui isso me serve, mas olha, eles não olharam para aquilo dali. Por exemplo, a dimensão do poder, que é uma das grandes críticas colocadas à Teoria Torrede, que pensa tudo num plano de simetria, ou seja, como se os atores humanos tivessem as mesmas condições de ação dos atores não humanos. Depois a gente pode falar um pouco mais disso, mas só para sintetizar aí. Então, Tiago, você até falou aí sobre evitar uma visão romântica da teoria, e isso é bem interessante, porque é uma crítica muito frequente a quem trabalha com objetos ligados às novas tecnologias, essa acusação de serem tecnófilos, de serem apaixonados demais ou pelos seus objetos, ou pelas suas teorias, e fecharem os olhos para outras teorias, outras vertentes, outros tipos de trabalho. Você, ao assumir essa perspectiva crítica, você faz isso porque notou realmente essa tendência romântica, ou foi algum outro motivo que te levou a esse refinamento? Acho que as duas coisas, assim, primeiro, quanto mais você vai lendo, mais você vai entendendo, pelo menos tentando se aproximar daquilo que eles tentam colocar ali nos textos, e operacionalizar com os conceitos que eles criam. Por outro lado, outros autores, que não aqueles da própria teoria que você está lendo, então você citou, por exemplo, das mídias digitais. Suponhamos que a gente está lendo lá, Pierre Lévy, Helen Jenkins, Manovitch, que são autores mais conhecidos, Van Dyck, da Holanda. Você pode ler outros autores de outras filiações, por exemplo, latino-americanos, uma pegada meio decolonial que está na onda também, que vão criticar essa perspectiva eurocêntrica, norte-americana. E a partir desses outros contatos, eu acho que a gente consegue ir elaborando essa perspectiva crítica. Então, tem tanto uma dimensão de ler os próprios textos daquela corrente, e conhecendo aquilo, e trazendo a memória, e aprimorando, aprofundando nos contextos, quanto também ler autores de outras áreas, que não necessariamente estão falando daquilo, mas que te ajudam a adotar essa perspectiva. Eu acho que é sempre assim, esse tensionamento. É ver até onde aquela teoria, ela te ajuda a pensar, não pode ser também uma camisa de força, ou enquadrar, pegar aquela forma, e falar, ah, não, objeto, você tem que ser enfiado aqui. Não, é em que medida que aquela teoria, que foi pensada talvez por uma outra coisa, te ajuda a pensar no seu objeto, mostrando os diferentes ângulos dele. Em vez de ser uma viseira, um cabresto, te possibilitar olhar por outras perspectivas, de cima, de lado, de baixo, acho que a pesquisa deveria mostrar esses diferentes ângulos do objeto, em vez de falar, ah, não, meu problema é esse, e eu só vou olhar para esse ângulo aqui. Apesar de que o recorte é importante, mas ele não pode ser, como eu disse, uma camisa de força que vai endurecer o seu objeto. Quando a gente trabalha também com uma teoria que não é, vamos dizer assim, que ela exige um investimento intelectual, então que as coisas não estão dadas, você precisa ir construindo a forma de utilizar aquele cabedal teórico que você está absorvendo. Muitas vezes eu percebo assim que há uma insegurança do jovem pesquisador de assumir que ele não sabe, que ele não entendeu. Então, por exemplo, vamos dizer, ator, entendi o que é ator? Não sei, não tenho certeza. Será que eu entendi? Vou perguntar. O perguntar já é expor uma certa, expor-se dentro desse ambiente acadêmico que muitas vezes é tão competitivo que você se sente desestimulado a apresentar as suas próprias dúvidas. Não sei se você percebe isso na sua experiência acadêmica, mas para mim é muito claro. Sim, eu percebi bastante isso, sobretudo nos momentos iniciais. Na graduação, você não tem voz. Você vê aqueles autores, discute aquilo, o professor faz quase que uma transposição literal do texto para o quadro, para a tela, o slide, durante o mestrado. Você faz uma pergunta ali, tentando quase que fazer uma pergunta que você já sabe a resposta, para não ficar nessa situação. Uma confirmação, né? Uma confirmação para os colegas não acharem que você não leu, ou que você não está sabendo, ou que seu nível acadêmico não é suficiente. Mas tudo isso são coerções do próprio dispositivo acadêmico, do próprio contexto de ensino, a própria ordenação da sala de aula, o professor que está lá na frente, em pé, você está sentado, tem toda uma questão de jogo de poder. E aí no doutorado, isso é em tese, em teoria, você poderia falar alguma coisa de você mesmo, você poderia propor alguma coisa que não tenha sido dita. mas, eu só fui aprender isso no final, eu recomendo que desde a graduação se questione, sempre questione, 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 sempre falo para os alunos e alunas, assim, duvidem do que eu estou falando. Se eu falei que ator é aquele que pode agir e que leva outros a agir, duvide disso. Sempre questione, nunca assuma nada como certeza. Nessa pretensão da verdade na ciência, ela é um ideal que a gente acaba adquirindo como resquício ali da escola, da graduação, e que quando você vai para o mestrado e doutorado, aí é confronto mesmo, tem que ter um embate de ideias para criar algo novo. Então, não temam questionar, não temam perguntar, não temam errar. Eu acho que faz parte de todo o processo de ensino e aprendizado. Mais um elemento dessa meta-pesquisa aí no âmbito da coerção do dispositivo, é quando a gente vai, então, para uma experiência internacional. Opa, sou aqui um pesquisador de terceiro mundo, estou chegando, desculpa qualquer coisa. Como foi essa... discutir teoria no ambiente em que a teoria foi criada? Olha, por incrível que pareça, foi bem natural, mas eu acho que isso partiu mais do meu próprio orientador de ser uma pessoa mais aberta do que propriamente do contexto francês, que a gente sabe que tem todo um nariz empinado, aquela dimensão do ego francês. Tem, claro, um respeito, você chama o professor pelo sobrenome, senhor fulano de tal, senhora fulana de tal, mas na medida em que aquela pessoa que está ali disposta a te orientar, a conversar com você, eu acho que você tem que aproveitar aquilo e também trazer questões que possam contribuir para aquilo que aquela pessoa está pensando, porque de alguma medida você tem que ter uma certa empatia, e para ter essa empatia você tem que contribuir minimamente o seu orientador ou sua orientadora. Então, no meu caso, foi super aberto, o Francis, ele sempre esteve disposto a conversar comigo, geralmente, no pós-doutorado, os encontros são muito pontuais, seja no sanduíche ou no pós-doutorado. Eu encontrei com ele em sete meses que eu fiquei na França, de abril a outubro de 2016, umas três vezes, no máximo, que a gente sentou junto para conversar mesmo e falar, olha, estou com dúvida nisso, o que você acha disso. Mas você teve alguma aula, uma disciplina? Sim, tive. Eu sempre mandava, também, os textos que eu escrevia em francês para ele, ele lia, comentava, olha, não, coloca isso no plural, igual eu estava usando sociologia pragmática francesa, parece que é só uma. E a verdade dele era um pouco distinta das outras que eu conhecia, como a teoria Torredi. Ele falou, olha, usa sociologias no plural. A partir de então, com essa dica, eu fui fazendo isso. Eu fiz, participei, acho que, umas quatro vezes de disciplinas que ele estava oferecendo naquele momento na universidade, porque, na verdade, eu peguei um período um pouco distinto, porque na França as aulas começam em setembro. Eu cheguei lá em abril, então, eu estava terminando uma disciplina, ia ter um longo período de férias, julho e agosto, que é verão para os europeus, e aí, depois ia começar em setembro. E aí, quando eu ia começar, eu já estava quase voltando, eu ia voltar no final de outubro. Então, eu peguei o finalzinho de uma disciplina e o início de outras. Mas, é super proveitoso, assim. Eles fazem essas grandes disciplinas, não são aquelas como a gente tem aqui no Brasil, na grade certinha, são disciplinas mais amplas. Por exemplo, sociologia pragmática, aí vai discutir vários assuntos, aí pode envolver pessoas que estão estudando meio ambiente, por exemplo, que foi o meu caso. Estava estudando aquecimento global, controvérsias. E aí, convida pessoas de diferentes áreas, a própria disposição, a gente estava falando desse dispositivo, a própria disposição das mesas é como se fosse um U, a letra U. Então, assim, as pessoas ficam diferentes, umas para as outras, e aí, pelo menos, numa dimensão mais cognitiva, a gente está no mesmo patamar, e ele dava aula sentado também. Então, era mesmo uma roda de conversa. Isso acho que fazia diferença, porque os franceses são questionadores. Eles perguntam mesmo, e às vezes os embates são um pouco calorosos, e aqui no Brasil a gente fica meio receoso de achar que a crítica, a posição, a perspectiva, o pensamento do outro, ele está atingindo a pessoa física. Na verdade, aquilo é uma crítica ao pensamento da pessoa, não à pessoa em si. Isso também foi um grande aprendizado lá. Isso é uma coisa interessante que você traz, inclusive, eu espero poder conversar com outras pessoas que tiveram essa experiência na França, porque eu já ouvi justamente o contrário, acho que talvez varie de cátedra, que o professor falava do início ao fim e não havia manifestação. Ninguém perguntava, as pessoas só ouviam, era como se fosse uma grande lecture, uma grande palestra de uma hora. Então, é interessante saber que tem o debate e a argumentação porque eu acho que, pelo menos para os nossos preceitos de hoje, isso é fundamental para um ambiente acadêmico rico. Totalmente, e varia mesmo, como você bem ressaltou, de escola para escola, de universidade para universidade. Por exemplo, eu fui no colégio da França, o Colégio de França, onde Foucault deu aula, Henri Bergson deu aula, e quem estava dando aula era o Filipe Descolar, um antropólogo também super conhecido. E aí, era nesse modelo de lecture mesmo, assim, ele ficava lá na frente, tinha o auditório, não era nem sala de aula, já tinha todas as datas, todos os assuntos, todas as leituras daquele período letivo, daquele semestre, e aí você chegava lá, ficava no auditório, ele até lia um texto, projetava algumas coisas no slide, mas ninguém podia fazer pergunta não. Então, varia mesmo, de universidade, de modalidade, de aula, de cátedra. Quero falar agora sobre a sua tese, o título dela é que Fundamentos Pragmáticos da Teoria Ator-Rede para a Análise de Ações Comunicacionais em Redes Sociais Online. Me parece, né, que ela foi pensada justamente para ser uma tese referencial, assim, que as pessoas pudessem, ok, não estou conseguindo entender como operacionalizar essa teoria, né, eu preciso de um suporte e aí a tese surge enquanto esse suporte. Você entende ela assim também? Olha, no início não, eu acho que até quando eu comecei e até eu defender eu não entendi assim, depois que a ficha caiu, assim. É mesmo? Quando eu escrevi, é, quando eu escrevi, na verdade, era um outro projeto, eu ia dar continuidade ao mestrado e analisar dois canais no YouTube, comparando o canal do PC Siqueira com o canal do Desenvolvimento com as controvérsias. Quais controvérsias eram semelhantes de um canal para o outro? Qual que era o outro canal? Um é do PC Siqueira e o outro é o do Cauê Moura. Eu fazia uma análise comparativa, analisando os comentários, né, então no mestrado eu não analisei os comentários dos canais do Felipe Neto, analisei só o que aparecia em vídeo e aí para o doutorado eu ia analisar também as métricas e os comentários, o que as pessoas debatiam, conversavam ali, quase uma análise da conversação via comentários. Mas aí depois da minha qualificação, a minha parte teórica estava muito densa e a parte empírica estava frágil. Aí o próprio Carlos Mendonça, que foi o meu orientador no mestrado, participou da qualificação e falou assim, não, você está usando bala de canhão para acertar passarinho, ou seja, sua teoria está imensa e você está atingindo num objeto que assim, a sua teoria esmaga aquele objeto, faz uma tese teórica. Aí a minha orientadora, Gianna Elza Amor, assustou. Por quê? Geralmente, em comunicação, termos teses teóricas, geralmente é necessário um objeto empírico, até mesmo para sair da abstração da teoria e operacionalizar aquela teoria por meio de um objeto, de um conteúdo que você vai analisar. Aí ela ficou meio estranha, eu também estranhei um pouco, a gente conversou algumas semanas depois nas reuniões semanais de orientação e topamos, topamos fazer uma tese teórica, aquilo me motivou, porque eu particularmente sou mais teórico do que empírico, gosto bastante de ler, fazer o que a gente tem chamado atualmente de meta-pesquisa, de estudar a própria pesquisa, de fazer revisão de literatura, revisão de estado da arte e a partir daquilo que eu fui fazer a minha tese. E aí só depois que ela se tornou esse referencial, a gente tem o Academia Edu, em que a gente pode colocar as nossas teses quase numa dimensão de divulgação científica autoral, apesar de ser gratuito e ter modalidade paga, mas foi depois que as pessoas começaram a baixar, fazer o download da tese e o texto que pode me ajudar nisso, ah, eu sou da economia, ah, eu sou da administração. Então, depois que a tese é defendida é que ela começa a circular, né? E a partir dessa circulação as pessoas vão te conhecendo, conhecendo o seu texto, os seus artigos e começam a dialogar com você. Então, te respondendo a princípio, não, eu não pensei nessa dimensão de um manual, de algo de base que fosse conseguir explicar didaticamente essa teoria, mas depois a tese acabou assumindo um pouco isso em função da sua circulação. Essa ideia de bala de canhão para acertar um passarinho é ótima, né? É bom essa metáfora. É bom e eu já tinha ouvido, só que com um pouco mais de agressividade, por parte do professor Francisco Rüdiger, porque ele diz que alguma coisa do tipo de usar uma teoria com T maiúsculo para um objeto insignificante, mas a gente consegue entender que tem uma dimensão lógica nisso, porque às vezes a gente gasta, investe, tem um investimento teórico tão grande que o empírico parece que sobra, então focar as energias diretamente ali no teórico talvez ajude a gente a avançar, algo que o empírico podia estar ali nos segurando. É, eu penso que a gente pode tentar fazer um caminho conjunto, assim, sempre também tensionando a teoria a partir das análises, às vezes também a gente demora muito a escrever o nosso capítulo empírico, a análise, né? Geralmente é o último capítulo da dissertação, da tese, primeiro a gente está preocupado com a revisão de literatura, estado da arte, definir os nossos conceitos, mas cada vez mais eu percebo em eventos, congressos, palestras, aulas, lives, que, assim, os profissionais da área, os professores, estudiosos, estudiosas, tendem a sugerir esse caminho conjunto, olha, vai escrevendo essa teoria, mas já vai trazendo elementos do seu objeto para iluminar essa teoria, não deixa ela também ficar super abstrata, né? Um blocão de teoria, depois um blocão de análise e na análise a gente vai e esquece tudo que a gente falou na teoria, né? Nos primeiros meses aí de dedicação, então, tentar conjugar, né? Não casar, né? Porque a teoria não pode ser enfiada no objeto nem vice-versa, você não vai, assim, usar o seu objeto de exemplo da teoria, não faz sentido, né? A teoria tem que fazer surgir alguma coisa nova, você vai questionar aquele objeto usando como base, como ponto de partida o seu referencial teórico, e não como ponto de chegada, você não vai chegar na teoria, né? Você não vai explicar ela e reiterá-la, né? Reafirmá-la, você vai criticar ela e mostrar, olha, até aqui ela conseguiu entender esse objeto, até aqui esse objeto, ele é um pouco distinto do que os autores da teoria de referência que eu estou usando dizem, porque ele apresenta tais e tais elementos, e aí você vai mostrar, entre aspas, a riqueza daquele objeto. Perfeito. Para quem você recomendaria teoria Torreide? Ou para que tipo de trabalho, né? Eu vou seguir um pouquinho o que o próprio Bruno Latour fala, né? Que esse autor mais conhecido, apesar de não ter sido ele que nomeou essa teoria como tal, né? Quem nomeou essa teoria como tal foi o Michel Calon, que também é um estudioso europeu, mais dedicado à administração, economia e mercados, que em 86 vai analisar um veículo elétrico, e a partir disso ele vai cunhar esse termo teoria Torreide. Mas a teoria Torreide, o Bruno Latour vai dizer que ela não é aplicável a nada. Então, assim, a princípio eu não recomendaria ninguém usá-la. Ela é uma lente de observação, assim, ela é uma... um jeito de olhar para o mundo que te faz pensar assim, ah, a gente está aqui numa live. Poxa, o que eu estou usando? Eu estou usando um computador, tem a minha rede, né, de Wi-Fi, tem o meu provedor, tem a garrafinha de água que está aqui, tem o óculos que eu estou usando para eu conseguir enxergar quem está na tela e tal, meu celular, tem a roupa que eu estou vestindo. Então, poxa, isso que participa da live também, né? Não sou só eu, o sujeito humano que estou participando pelo fato de eu estar falando. Se a conexão cai, vários outros elementos são colocados em jogo para que a gente reestabeleça a conexão, né? O Andrioli tem que me mandar um e-mail, tem que clicar num link, tem que abrir um aplicativo, a minha luz tem que estar funcionando, tem que ter energia. Então, aqui no caso, em Minas Gerais, a CEMIG, que é a operadora de energia, tem que estar em atuação. Meu fone tem que estar funcionando para eu conseguir ouvir. Então, são vários os elementos que participam do jogo. E a Teoreto Rede é esse instrumental teórico, empírico, metodológico, que ajuda a gente a olhar para situações, sejam elas de comunicação ou não, né? Podem ser situações biológicas, como eu disse, de aquecimento global. Agora, a gente está tendo essa questão lá no Afeganistão, então, de olhar para aquela questão, né? Política, étnica, como uma rede, um conjunto de relações. tem o governo dos Estados Unidos, tem as famílias, tem o Talibã, tem as crianças, tem todo um regime, todo um histórico ali, político, né? Na Palestina, na Arábia, no Oriente Médio, que vão fazer com que a situação hoje seja tal como ela é. Então, é um pouco abrir essa caixa preta, né? É considerar todos os elementos possíveis no jogo. Então, é um... É o tipo de leitura a ser conjugada, assim. Você vai conjugar ela com uma outra... com outros trabalhos, né? Então, imagino que você falou aí de meio ambiente, você deve ter juntado Teoria Torrede com, sei lá, a leitura de Maturã, né? Com uma parte mais de Teoria Sistêmica, e aí foi juntando para o material da sua tese, né? Exato. A Teoria Torrede, ela... Assim, na minha perspectiva, ela deve ser conjugada com outras visões também. Ela, por ela mesma, como o Lato já assume, ela não serve para nada, assim, ela não é aplicável. Mas você pode conjugar com semiótica, por exemplo, que é uma das perspectivas que vai dar base à Teoria Torrede. Você pode conjugar com teorias sobre mídias digitais, né? Que foi o meu caso, redes sociais online. Pode conjugar com antropologia, sociologia. A Teoria Torrede quase, assim, encaixa em tudo. A questão é não ficar refém dela, mas tentar trazer esses diálogos, essas interfaces entre diferentes perspectivas, campos do conhecimento. Perfeito. E aí, no seu pós-doc, como que você prossegue nos seus estudos? Você fala, então, que vai para um âmbito mais da epistemologia. É, no pós-doc, para falar a verdade, a gente cansa também das teorias que a gente assume. Então, Teoria Torrede, como eu disse, lá em 2013, ela tem uma ascensão, sobretudo em função da tradução desse livro, né? Do Bruno Latour, que fica muito conhecido, as pessoas começam a escrever, fica modinha. Tem as modinhas acadêmicas, né? Agora, a gente está na onda aí das redes sociais online, games. Eu ia dizer até que a modinha agora, sem demérito, hein, gente? Vocês que estão me assistindo, mas a moda, vocês sabem, é pensamento decolonial. Sim, a decolonialidade está forte. Mas é um dos ramos, né? Assim, também tem várias ramificações da modinha, né? A modinha tem várias peças aí na coleção da moda. Decolonialidade é uma delas e foi até bom você ter tocado, que foi uma das partes do meu pós-doutorado. Inicialmente, eu não queria seguir mais com teoria torrede e tal. Eu queria entender o conceito de comunicação. Na minha tese, eu já tinha trabalhando um pouquinho disso, repensando o conceito de comunicação, porque até então, as pessoas, tanto profissionais, né? Do mercado, quanto professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, defendiam que a comunicação era essencialmente humana. E aí eu defendo minha dissertação, a Fernanda Bruno me vem com teoria torrede, eu leio o livro do Latour falando que os não-humanos podem agir. Aí eu falei, se a comunicação é uma ação e se os não-humanos podem agir, os não-humanos podem comunicar? E aí eu fui investigar isso. Gostei. A partir do pós-doutorado, eu aprofundei mais, né? Aquilo que eu já tinha começado na tese, no pós-doutorado, eu fui olhar para o conceito de comunicação, foi até a chave de leitura que um dos outros participantes da banca me ofereceu. Eu tinha convidado o professor Francisco Coutinho da Educação, da UFMG, com o qual eu tive aula durante o doutorado sobre epistemologia das ciências, histórias das ciências, e uma das aulas foi sobre teoria torrede. E aí ele não pôde participar da banca, porque ele teve um acidente um dia antes, e aí depois da banca eu fui trocar e-mail com ele, ele me falou o parecer dele sobre o meu texto da tese, e aí ele me falou, olha, para você entender a comunicação, você tem que ter uma perspectiva etimológica, você tem que voltar no termo comunicação. Aí isso foi uma chave que ele me deu, e aí no pós-doutorado eu fui fazer isso. Peguei lá, quem já tinha escrito sobre comunicação, definindo comunicação, então no Brasil a gente tem aí Luiz Cláudio... 300 pessoas, certo? É, a professora Vera França, Maria Imaculata Vassalo de Lopes, enfim, várias pessoas. O próprio GT, Epistemologia da Comunicação, trabalha um pouco nesse sentido. Aí eu fui fazer essas leituras, e aí eu me baseei em alguns eixos, né? Então minha pesquisa de pós-doutorado era entender a construção histórica e etimológica do conceito de comunicação e seus termos correlados, como ação, mediação, interação e mediatização, que são os principais conceitos do campo da comunicação hoje. E minha pesquisa foi em cima disso, né? No primeiro ano eu trabalhei com essa revisão, no ano seguinte eu apresentei no GT de Epistemologia, junto com a minha orientadora, a professora Maria Ângela Matos, da PUC Minas, sobre esse conceito, né? Histórico, o conceito de comunicação adquire sobretudo sete sentidos diferentes, a gente tem o sentido de transmissão, o sentido de informação, que é o sentido técnico, a gente tem o sentido retórico, né? Sobretudo da retórica aristotérica, que a gente tem também a ideia de um emissor, de uma mensagem, de um receptor, a gente tem o sentido terapêutico, que não é muito trabalhado, que vem lá do Bateson, da esquizoanálise, da psiquiatria, né? Do colégio invisível, lá dos Estados Unidos, de Palo Alto, e aí outras visadas, como a interacionista, né? A questão do diálogo, da partilha, da ação comum, que vem muito da etimologia da palavra comunicação. E aí, no terceiro ano, eu entrei um pouquinho na pegada decolonial, né? De criticar quais que são as principais referências que a gente utiliza na comunicação. E é isso que a gente considera como meta-pesquisa, né? Pesquisar a pesquisa dos outros. Então, lá na Compost, por exemplo, que é um dos principais congressos do Brasil, pesquisas, né? De diferentes instituições, as pessoas apresentam seus textos, né? Mesmo antes de 2000, mas no site oficial só tem esses textos em PDF a partir de 2000. E o que a gente fez, né? Que a gente apresentou neste ano na Compost. A gente pegou 20 anos do GT de Epistemologia, todos os textos apresentados, catalogou, sistematizou numa planilha todas as referências e aí viu, olha, fulano de tal foi mais citado. Por exemplo, Bourdieu, que é bastante citado, Foucault, Habermas, né? E aí a gente viu que são sobretudo franceses, sobretudo europeus. Os latino-americanos aparecem pouco. E aí começam as derivações. Por que os latino-americanos aparecem pouco? Por que os europeus, sobretudo os franceses, aparecem muito? Uma das respostas é porque a própria formação e pós-graduação no Brasil, de grandes nomes, né? Sobretudo as pessoas que têm uma trajetória mais longa do que a nossa, né? Como esses professores que desde os anos 90, 80, dão aula de comunicação doutorado na França. Então, eles trouxeram essas referências de lá e a gente acabou citando e reproduzindo isso. No entanto, a gente observa esse movimento decolonial no sentido de trazer autores latino-americanos, Sobretudo brasileiros, colombianos, né? A gente tem o Martin Barbeiro, por exemplo, que é espanhol, mas depois muda para Colômbia, Orozco Gomes, Nestor Canclini, entre próprios brasileiros, né? De outras pegadas, como, por exemplo, dos feminíssimos negros, entre outras vias aí que a gente tem adquirido, né? O Aníbal Quirrano, que é um grande nome aí peruano, da decolonialidade, que passa a ser incorporado também pela comunicação. E agora, atualmente, a gente está trabalhando aí com todos os textos da composta, para tentar fazer quase a biblioteca aí do Borges, né? Essa grande revisão aí do que foi pensado na comunicação nos últimos 20 anos. Quais foram os principais autores citados? Se foram mais citados homens do que mulheres, provavelmente sim, a gente já tem visto isso em algum tempo de testa. Sobretudo pelo patriarcado, a questão dos europeus, dos brancos, né? Que vem dessa herança colonial brasileira e também da formação colonial aí desses pesquisadores e pesquisadoras. Então, a gente está trabalhando com isso atualmente. E você tem interesse que, por exemplo, quando você começou a falar, a explicar a sua inquietação, né? De se os não humanos podem comunicar, e falou das teorias decoloniais, eu fiquei pensando na quantidade de trabalhos que começam a surgir nesse sentido. Esses dias eu estava lendo uma produção do Luan Chagas, da UFMT, em que ele propõe pensar as formas de comunicação indígenas enquanto processos jornalísticos. uma delas é aquela é uma prática em que os Guarani, eles tinham mensageiros que entregavam as informações sobre o tempo presente, né? Percorrendo trajetos entre diferentes aldeias, por exemplo. Ou então, os próprios tambores, né? O tambor enquanto uma forma de comunicação que você batendo num determinado ritmo você está informando sobre guerra, sobre ataques, sobre fuga, enfim. Então, isso também é uma perspectiva que anda caminhando bastante aqui na nossa área, né? Tem caminhado bastante, sim, Andrioli. A gente já tem, na verdade, textos até, digamos assim, mais antigos, lá de 2000, com o professor Muniz Sodré, por exemplo, que trabalha com a perspectiva afro, ele vai falar dessa questão também dos tambores, dos afro-diasfóricos. A gente tem pesquisa da Universidade Federal de Goiás, que trabalha com o espiritismo. Pode repetir o nome que falhou aqui a chamada? É Luiz Signatis, da Universidade Federal de Goiás, que trabalha com o espiritismo. A gente tem a perspectiva lá na USP, com o Máximo de Feliz, que trabalha um pouco com os indígenas, a questão do netativismo. Na UFMG, a gente tem a professora Luciana de Oliveira, com a qual eu também participei. Você estava falando da questão das conferências internacionais, foi a minha primeira conferência internacional. A pré-ICA, a ICA é a principal conferência internacional de comunicação no mundo, em que a gente apresentou um texto sobre a decolonialidade do pensamento comunicacional brasileiro, justamente falando dessas matrizes estadunidenses, que vai vir muito com essa questão das habilitações da comunicação, da profissionalização, da transmissão, da emissão, da técnica, dos meios de comunicação de massa, que foram objeto de interesse nos Estados Unidos e também na Alemanha, na França, e como que a gente foi herdando isso. A gente foi para a massa como sendo a única possibilidade da comunicação jornalística, né? Isso, o jornalismo, a publicística, o próprio Rudiger vai trabalhar bastante com a publicística na Alemanha, e aí, nesse texto, a gente também trabalhou com as questões indígenas e afrodiaspóricas, retomando aí os conceitos de colonialidade do saber, do ser, a questão do poder, do gênero, da sexualidade, da natureza, trazendo elementos que ajudam a gente a problematizar e autoavaliar criticamente o nosso campo, né? Porque, em síntese, a comunicação é tomada como um fenômeno transmissivo. No entanto, na perspectiva indígena, como você também mencionou, a gente tem outros tipos de trocas, participação de não-humanos, de entidades distintas, né? Também a ideia do comum é muito distinto para os indígenas, para a nossa visão ocidental, capitalista, urbanizada, industrializada, o que é comum, né? O comum no sentido da mais-valia, do poder, do capitalismo, um valor econômico, dos dados, serem moedas de troca e de valor para as redes sociais online, as plataformas, as big techs. No entanto, essas outras visões, né? Africanas, indígenas, mesmo orientais, né? Na própria Composa, a gente conversou um pouquinho sobre a questão da diferença e eu perguntei, olha, vocês conhecem referências japonesas, orientais de comunicação, a gente não ouve, ou pelo menos não cita praticamente ninguém, né? Agora que esses autores estão aparecendo como o Yuko e Rui, por exemplo, que foi publicada aí pela editora Ubu, né? A ideia de tecnodiversidade, né? Pensar a técnica por uma visada oriental, japonesa, distinta da nossa. Então, é super importante ter essas contribuições para abrir a nossa cabeça e criticar o que a gente já faz. Isso é legal porque é uma coisa que eu já tinha notado desde o mestrado e eu comentava que todos os livros de teoria do jornalismo, Sei lá, Traquim, né? Esses caras aí, eles vão falar assim, ó, é assim no Ocidente, no Oriente, a gente não sabe, né? Então, é assim, é um entrave que demorou a ser vencido, né? A gente pensava sempre a teoria da comunicação no âmbito ocidental, o resto falava, existe aquilo lá também, mas deixa quieto. Mas também não procurou saber, né? Ele falou assim, ah, existe lá, mas eu, eu aqui, não vou procurar saber. Se você quiser, você vai lá e procura. Exatamente. Hoje a gente está fazendo isso, né? Muito bom. Adorei aqui a nossa conversa, Tiago, foi prazer conversar contigo no dia de hoje. Queria que você se despedisse, então, do nosso público e deixasse seu recado final aí com quem quer começar com esse tipo de leitura, pode ser tanto da teoria autor-rede, como a gente falou aqui agora, ou como pensar essas epistemologias da comunicação pra além do tradicional, né? Você teria alguma recomendação bibliográfica? A palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, Andrioli, pelo convite. Foi um prazer participar aqui nessa conversa, né? Foi bastante profícuo, assim, também aprendo sempre trocando aí as diferentes ocasiões em que eu participo, com as pessoas que entrevistam, com as pessoas que ouvem e depois vão poder comentar também. Bem, sobre iniciar nessa visada epistemológica ou da própria comunicação, o interessante é pensar numa perspectiva histórica, cada vez mais eu tenho aprendido isso e assumido isso, assim, na minha perspectiva. acho que pra gente criticar a gente precisa primeiro saber o que já foi feito. Eu lembro de uma professora na graduação, fiz graduação em publicidade, então tinha direção de arte, criação. E aí ela sempre falava, né, que pra gente ousar, pra gente fazer algo novo, a gente precisava saber aquelas estruturas, aquelas teorias da forma, da linha, da expressão, do conteúdo, das cores, pra depois inovar. Então é um pouco isso, assim, começa no básico, pega um livro que vai a gente tem um livro aí do início dos anos 2000 organizado pela Vera França, o Antônio Hoffel, que o Luiz Cláudio Martino, que trabalha com essas teorias, tem um livro da Vera França também sobre teorias da comunicação pela editora Autêntica, aqui de Belo Horizonte, que também vai trabalhar com essas diferentes correntes. participar de eventos e congressos, então a gente vai ter o Intercom daqui a pouco, então rodar ali, não ir só num GT que eu gosto de recepção, eu gosto de games, não, dá uma rodada, dá uma fuçada ali no site, entra lá e vê, ah, fulano vai apresentar sobre isso, fulana vai falar sobre cultura indígena e perspectivas digitais, poxa, deixa eu dar uma olhada aqui, claro que aquilo vai interessar uma outra pessoa, mas é ver mais ou menos o que que tá rolando, né, e aí escolher, então pra escolher a gente precisa conhecer e saber o que que tá acontecendo. Dica de leitura, na verdade, dica de leitura que eu vou dar assim, gente, leia poesia nos finais de semana, assista um filme, uma série, não escreva tese, dissertação, artigo e final de semana, final de semana é pra gente descansar claramente refrigerar, senão a gente não dá conta, eu, por exemplo, já tive momentos de engrenar e passar a primeira e ficar um ano inteiro sem, entre aspas, tirar férias, né, trabalhando no final de semana, dando aula, orientação, consultoria, mas hoje eu percebo que cada vez mais são necessários esses momentos de respiro, então tipo assim, ai, hoje a gente não pode tanto, né, ir ao museu, ir a um teatro, ir ao cinema, mas poxa, assiste uma série, pega uma série que você nunca viu, né, às vezes, o que eu sempre falo pros estudantes, né, em vez de pegar a recomendação lá, 99% da Netflix, pega uma de 36% recomendada pro seu, reverte o algoritmo ali e vai vendo coisas novas, porque é isso que vai trazer elementos pro questionamento, pro pensamento crítico e pra escrita, na hora que você precisar criar, você precisa de algo novo, né, algo assim, entre aspas, que não foi dito, se você ficar sempre ali remoendo o que já foi dito, o que o outro cara escreveu, o que o outro também comentou sobre a mesma coisa, a gente não avança, então assim, leiam literatura, baixem filmes, assistam séries, essa é a dica. Maravilhoso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui com o Tiago, a gente se vê então na próxima semana, toda quarta-feira, às 19h, errei, tá certo? A gente se vê na próxima semana, quarta-feira, às 19h, como sempre, com um novo convidado aqui, discutindo a comunicação. Um abraço, até a próxima. E aí Amém.